Pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês qual o melhor método de lavagem para tirar toda essa catarreira. Aqui, mostrando em verde, essa meleca verde. Vem comigo que eu vou te mostrar o spray nasal, a seringa, jato contínuo ou a lavagem de alto volume. Vem comigo! Olá, pessoal! Sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês qual o melhor método de lavagem. Peguem vários aqui, vamos demonstrar um a um para saber como tirar essa catarreira dentro do nariz e como que cada um vai agir e qual a indicação de cada um. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreve no canal. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo. O primeiro a atingir um milhão de inscritos. Tudo isso graças a vocês. E para você que está chegando agora, tem muito vídeo relevante para vocês sobre rinite, sinusite, ronco, apneia, cirurgia do desvio de septo, amígdala, adenóide, carne esponjosa, pólico. Enfim, tem muita coisa para vocês poderem maratonar e ficarem bem informados. Agora, bora ver qual o melhor método para tirar e qual a indicação de cada um. Bom, vamos lá direto a ponto, sem enrolação. Quando a gente tem sinusite dentro do nariz, tem vários vídeos explicando como que essa sinusite acontece. Nós precisamos fazer a lavagem. Uma das indicações é lavagem nasal. E tem algumas coisas que vocês não podem fazer e está nos vídeos aí, que é tomar antigripal, aqueles medicamentos de nome sinus, vocês devem evitar. Mas isso é um tema que já foi falado em outros vídeos e vale a pena quem não assistiu ir lá assistir. Aqui nós vamos demonstrar como cada spray age com esse catarro. Então vamos começar aqui pelo menos intenso, tá? Então aqui, isso aqui é um spray nasal que eu gosto de usar, mas em momentos específicos. Quando você pega esse spray e direciona aqui para o... Você pode dar 10 borrifadas, não vai acontecer nada. Ele vai só umidificar, ele vai fazer um vaporzinho de água e não dá nada. É a mesma coisa que você querer lavar o rosto aqui, nem molha o rosto praticamente. Então isso aqui é legal para poder hidratar o nariz. Mas você pode perceber que ele não age legal aqui dentro. Outro passo que a gente tem muito é o spray de... Sistema Jet, tá? Então normalmente a gente aperta e ele sai. Você pode colocar aqui, ó. Ele é legal, vai dar um volume maior aqui no... Nessa catarreira. Vai ajudar a espectorar, mas muitas vezes ele não é o... Suficiente, você pode perceber, ó. E o dispositivo nem chega até aqui, né? Ó, ó, ó. Então ele nem chega até essa região. Nós temos também a seringa. A seringa, ela pode dar uma pressão um pouco maior também. Então você pega aqui, ó. Você vê que quis descolar, mas não descolou. Então existem vários jeitos de você poder fazer essa lavagem. E tanto esse dispositivo, como esse dispositivo, como esse dispositivo é válido. E eu vou explicar para vocês como que deve ser feito depois que a... Quais a indicação dele, na verdade, tá, pessoal? Então vamos lá. Aí vem o de alto volume. Você direciona aqui e lava. Pode perceber que vai sair muito catarro. É essa catarreira que vocês vão vendo descendo. Tanto é que ela vai dar a volta e vem para o outro lado, tá? Então aí, isso eu fiz a metade só. Vamos lá. Mais outra metade. Limpou. E esse catarro aqui, essa amoeba aqui, essa meleca aqui, ela é a mesma consistência de catarro, tá? Então vocês podem perceber que limpou tudo. Claro que muitas vezes dentro do centro da face entra o soro, mas ele não solta. Mas ele vai fluidificar esse catarro, vai ficar mais fácil de sair. E depois vai ficar mais fácil também de ser arrastado por essa lavagem. Certo, pessoal? Então agora vamos falar as indicações de cada um. Então você deve estar me perguntando. Ah, então doutor, você mostrou para mim que a lavagem de alto volume é a única que serve. O resto não serve para nada. Claro que não, né, pessoal? Eu uso muito todos esses dispositivos. Só que cada um funciona de um jeito. É a mesma coisa que você querer pegar um regador e apagar um incêndio. O regador é para regar a planta. Se você pegar uma mangueira e quiser lavar um carro, você vai lavar. Se você pegar um regador, vai dar muito trabalho. Se você pegar um borrifador para lavar o carro, vai dar mais trabalho ainda. Então cada coisa vai servir para um tipo de problema. Então vamos lá. Esse, o spray nasal. Ele, você pode perceber que é um spray leve, delicado. Então a gente vai usar muito em crianças, principalmente bebês. Coloca dentro do nariz e aplica. Você pode aplicar várias vezes. Já estou até aproveitando aqui para aplicar no meu nariz. Ele dá um certo conforto porque umidifica. Ou se você, adulto, estiver em um ambiente seco, você carrega isso aqui no bolso e aplica. Cada duas, três horinhas. Você vai lá dar duas borrifadinhas. Você ajuda um pouquinho a mucosa a se manter mais úmida. Tá? Então, pronto. Deixei meu nariz úmido. Ele vai tirar catarro? Não vai. Ele vai entrar dentro do cedo a face? Não vai. Ele vai arrastar aquele catarrão? Vai fluidificar um pouco, mas não vai arrastar. Tá? Deixa eu puxar. Você já sabe que não pode assuar o nariz, né? Se você está chegando agora e assou o nariz depois de cada lavagem, toma cuidado. Tem vídeo mostrando sobre isso. Aí temos também o sistema JET, que é excelente. Muito bom. Uso muito também e muito prático. O que acontece? Você carrega bastante soro no sistema JET e ele é prático. Você consegue levar para qualquer lugar. Então, você coloca aqui e aplica. Reto e sempre levantando a cabeça. Reto. Esse é um pouquinho mais forte, por conta que ele é 3%. É um lançamento. Trouxe ele para eu poder testar. Gostei muito. Isso pode ajudar muito em grávidas. Mas esse daqui você pode levar na bolsa. Você pode usar. Pós-operatório também. Vamos supor, o paciente já passou aquela fase de 10 dias, ficar em casa e tudo mais. Vai para o trabalho? Pode usar. Ou no transporte público. Então, você consegue aplicar em locais que não exige ir para um banheiro e tudo mais. Arrasta, Catarro? Arrasta. Vocês viram como que é. Ele pode começar a descolar. Pode ajudar bastante. Mas não é o suficiente para fazer aquela faxina geral, né? Então, para fazer a faxina geral, nós temos alguns dispositivos. Tem a seringa. Essa daqui eu usei de 20 ml. Então, a gente coloca e aplica. Tá? Dos dois lados. Aqui eu não vou colocar, senão eu vou molhar inteiro. Mas adoro fazer lavagem nasal. E isso aqui ajuda bastante. E antes de ser liberado o dispositivo de alto volume, era a opção que a gente tinha. Colocar 20 ml ou 60 ml com seringas maiores, tá? Depois que veio a lavagem de alto volume, que foi liberado e tudo mais. Nos Estados Unidos, eles usam isso há muito tempo. Então, esse dispositivo, ele possibilitou da gente pagar incêndios maiores. Então, por exemplo, se está pegando fogo numa casa, o bombeiro vai lá com uma mangueira enorme e vai esguichar alto volume ali para poder apagar o fogo. Esse é o bombeiro do nariz. Então, se a pessoa está com sinusite, está pegando fogo no nariz, esse é o bombeiro do nariz. Você vai colocar, vai lavar, vai tirar toda aquela catarreira. No dia a dia você pode usar? Pode. Mas você também pode usar outros métodos que também são válidos. Só que esse daqui, ele é de baixa pressão. Então, você, apesar de vir muito volume, você sente seu nariz confortável. O único cuidado que você tem que ter para não incomodar o ouvido, fazendo muita pressão. ou assoando o nariz no pós-lavagem. E tem muito vídeo mostrando dispositivo de alto volume, como fazer e como não incomodar o ouvido. Tem vários vídeos mostrando. Todo vídeo de lavagem eu falo sobre isso, tá, pessoal? Eu já estou fazendo vídeo há muito tempo sobre lavagem e eu testei muito isso daqui. E várias variações. Então, eu assoava o nariz para ver. Eu tentar, porque eu preciso saber o que o paciente sente para poder orientar ele da forma correta. Então, esse dispositivo é para apagar incêndio. Esse daqui é prático. Dá para você levar no dia a dia. Então, pós-operatório, você consegue usar em transporte público. Esse você não consegue. Mas esse daqui apaga incêndio. Esse daqui, super prático. Barato também. Você consegue aplicar. Só que o volume é muito pequeno. Você não consegue ter um volume adequado. E esse daqui, para você também hidratar o nariz. Você vai para uma viagem. Vai para um local mais seco. É um pequenininho. Dá para você usar aí vários dias um frasquinho desse. Você aplica e vai indo. E é super prático. Certo, pessoal? Espero ter ajudado com esse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito. Com todas essas informações, você é um cara de pau, hein? Clica aqui logo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Coloca como prioridade. E como castigo, você vai compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Porque isso daqui vai ajudar a apagar o fogo de várias sinusites. Tá? Então, você pode orientar as pessoas de várias formas como fazer a lavagem. Então, esse vídeo tem o intuito de trazer informação de qualidade para vocês. Temos vários vídeos aqui no canal sobre rinite, sinusite, ronca, pinedes, viticépto, carne esponjosa, amígdala, adenoide. Enfim, muita coisa bacana aí para vocês maratonarem. E muitas pessoas me perguntam. Doutor, aonde você atende? Quero passar com você. Esse vídeo não é a intenção que venha mais pacientes passar comigo. Esse vídeo tem a intenção de trazer informação de qualidade para vocês. Para vocês irem munidos de informação. Se você tem seu otorreino de confiança, passe com ele. Mas essa é uma orientação extra para vocês. Inclusive, tem muitos otorrenos que estão indicando o canal para ensinar como faz a lavagem. Muito obrigado aos otorrenos que estão indicando também. Mas tem muita gente que faz questão. E ao invés de eu ficar respondendo aqui, eu atendo na Avenida Paulista em Mogi das Cruzes. Dá um Google que você consegue achar meu nome. Ou na descrição, acho que tem um Instagram também. Aí lá no link da bio você consegue acessar tudo. Então, a informação é fácil de achar. Mas não vou deixar aqui no próprio vídeo essas informações. Porque a intenção é orientar vocês exclusivamente. Certo, pessoal? Então, curtam. Compartilhe. Espero você que não se inscreveu. Já tenha se inscrito, ativado o sininho. E vai chegar muito vídeo bacana para você. Certo? Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo nos grupos de família. Deixa seu comentário. Faz todos os botões possíveis aqui. E até o próximo vídeo de nariz lavado. Certo, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto